Boa noite galera, beleza? Quem tá falando é o Mega e bom pessoal, hoje nós estamos aqui de volta em Imperial Extinction E dessa vez eu estou aqui para fazer um vídeo aqui que vocês pediram muito nos comentários, eu vi que vocês pediram aí Deixar os comentários no vídeo de Dinamo que eu fiz aí, que eu pedi também pra vocês, eu tenho que agradecer muito Também tenho que agradecer os inscritos, porque mano, meu canal tá crescendo muito rápido, eu tenho que agradecer muito vocês Mas sem mais delongas, bora pro vídeo Bom pessoal, mas pra fazer esse vídeo aqui, eu não estou sozinho, certo? Eu estou aqui com meu parceiro de canal, meu irmão, meu truta camarada, Mega Dante, dá um salve aí Dante Beleza, MD aqui, e show galera, tão assim, muito obrigado por estar me deixando aparecer aqui no seu canal como a primeira vez Pra mim é uma honra estar aqui do teu lado, literalmente ficar aparecendo no primeiro vídeo Mano, galera, é o primeiro vídeo que eu apareço no canal do meu irmão, meu Deus Tô muito feliz com isso, muito obrigado, irmão, terminado Eu que agradeço por você ter aparecido aqui E bom, vocês devem estar perguntando, por que eu trouxe o Dante aqui? Simples, como vocês pediram no vídeo passado que eu fiz de Dinamo Titan Vocês pediram pra eu trazer um vídeo de Brachiosauro Só que eu não tenho a gameplay do Brachiosauro Então, eu trouxe aqui o Dante pra fazer Essa showcase E ele vai estar de Brachiosauro aqui E toda hora que eu mandar ele fazer alguma coisa, ele vai fazer Simples Bom, primeiramente, Dante, pode explicar aí O Brachiosauro, a altura dele, os trecos dele aí Que eu sei que você sabe Galera, esse aqui é o Girafotitan Brankai, tá? Isso É a inspiração do jogo, né? Ele tem cerca aí de 12 de altura Ele é bem alto O comprimento dele, da ponta da cabeça até a ponta da cauda É de 22 a 26 de comprimento Ele pesa aí em cerca de 23 a 40 40 quilos, né? 40 toneladas Podemos dizer assim Ele é do período Jurássico E... Acho que ele não tem um predador natural Podemos dizer assim Por ele ser alto e bem forte Eu acho Parece que é uma hipótese Não, não é Faz sentido Bom, galera O Brachiosauro, no caso de Ava Tita Brankai Que nós temos no game Ele vai custar em torno assim De 2 mil De âmbar Não, 2 mil não 2 milhões de âmbar Vai ser bem carinho assim no game, certo? Então, Dante, vamos começar aqui a showcase Pelos gritos Pelos rugidos, certo? Então comece aí com o rugido número 1, Dante Esse aqui é o Ameaçar O número 1 Esse aqui é o Amizade O número 2 E esse aqui é o Localização E, na minha opinião, o mais bonito de todos Que é o número 3 Nossa, mano, bonitão o Brachiosauri Eu achei, sim Eu acho bonito Bem lindo Galera, a diferença entre o Brachiosauro macho da fêmea Ela é bem destacada Porque o macho, ele tem esses detalhes em azul Um azul bem clarinho Mas dá pra ver que é um azulzinho Enquanto a fêmea tem uns detalhes mais acinzentados Não tem tantos esses detalhes azuis É um cinza azulado mais claro Não é tão destacado quanto esse azul escuro do Brach Que é bem chamativo Dá pra sentir uma diferenciação no degradê, né? Exatamente Então, temos essa diferenciação aí Bom, galera Agora nós vamos começar aqui com os ataques, certo? Dante, pode mandar os dois ataques aí Esse aqui é a Rabada Com o clipe normal É só Dá uma Rabada sinistra Essa Rabada Acho que se eu não me engano O que ela faz com o Zinho? Ela pode quebrar Membros e pessoas Igual você fez com o Deinômico, sim Nossa, nasceu um Cerato Então, a Rabada do Brachiosauro, galera O Brachiosauro é, obviamente, a criatura mais forte que nós temos no game atualmente E a Rabada Acho que tanto a Rabada quanto o chute que ele dá Quebram ossos bem facilmente Além de darem, acho que no mínimo, uns 800 de dano Então, tenha cuidado quando vocês forem enfrentar um Brachiosauro Tem um hit aí Dependendo da localização, galera Vamos supor, se você acerta um pisão Uma Rabada na cabeça O dano pode ser mais grave Com cerca aí de mil a quase mil e duzentos de dano, tá? Exatamente Galera, agora vamos para o ataque 2 do Brach Pode mandar aí, Dante É um pisão, ó Não é aquele pisão que ele se ergue, né? E dá um pisão mega gigantesco Mas é um apisadinho Exatamente Mas, o que você achou, Tronzinho? Por que você acha que ele não dá aquele pisão gigantesco? Então, mano Eu não sei exatamente o que ele não dá esse pisão Mas acredito que na teoria Ou é porque o pisão seria meio difícil de criptar Já que Tipo, ou eles fariam que o pisão acertasse na hora que você levantasse Ou na hora que você pisasse O que faria do Brach É até que o segundo ataque dele é bem inútil Já que você conseguia fugir facilmente Ou é por simples motivo de que Só tinha como botar dois ataques no game Pelo que eu me lembre Quando tinham três ataques no game Que era bem antigo até O Dinamo até tinha um ataque Diferenciado Que o segundo ataque dele era a Bocada E enquanto o terceiro, que sim, era da Garrada Eu acho que aí, naquele tempo Ele tinha o pisão Mas no tempo que nós estamos agora Eu acho que alguns Por limites até do próprio Roblox Talvez por causa dos scripts Ele não tem o pisão Acho que deve ser esse o motivo Ou um desses os motivos Talvez Pode ser pela hipótese aí também De ele ser bem grande E pesado, né? Não sabe? É verdade, mano E aí por isso que ele não conseguia Erguer toda essa Essa musculatura, né? Que ele tem do corpo Exatamente Bom, agora nós vamos Para as últimas reanimações dele Primeiramente, Dante Vamos sentar aí Aí a animação dele sentando Bem bonitinha Pode dormir aí também Dormir Alaridor Bota a cabeça no chão Fica todo abaixado E galera O Brachiosauro é diferente De outras criaturas Que tipo, por exemplo É, sei lá Dinamo Titan Outros bichos assim Que não tem Uma cabeça tão Longa Você pode até usar O recurso de dormir Tipo, é bem perigoso usar Mas você pode sim usar Para recuperar mais rápido Agora o Brachiosauro Eu não recomendo você usar Por quê? Um, dois E também o ponto O ponto fraco Que faz Tipo, o Brachio tomar muito dano É a cabeça dele Ele tem dois pontos Dois pontos fracos Que são as pernas Que dá tipo Quando você ataca as pernas Ele toma muito dano E quando você ataca a cabeça Dele Ele toma mais dano ainda Então dormir com o Brachiosauro Em um lugar aberto Não é uma boa ideia Talvez, sei lá Se você estiver em um lugar Totalmente escuro Onde você sabe que Não vai brotar nenhum bicho Aí tudo bem Se você pode até dormir Até, sei lá Enfiar Conseguir enfiar a cabeça Em uma pedra Seria uma boa oportunidade Assim, para conseguir Recuperar mais rápido Agora, num campo aberto Igual esse aqui Não é uma boa ideia Nada uma boa ideia Bom, temos mais alguma coisa Para mostrar? Acho que sim, né? Bom, a gente tem a animação De andar Trotar e correr, né? Vamos começar, Dante Vamos lá Aqui a gente andando no passo lento Totalmente normal Olha só Ele é bem lentinho mesmo Como qualquer outro Sauropod Aqui nós temos o Trot Agora ele está andando bem rapidinho Olha só E ele por ele ser um Sauropod Grande, galera Ele até que anda bem rápido E corre também, tá? Ele não é totalmente lerdo Agora vamos experimentar Aqui ele correndo Olha só E ele corre bastante rápido, galera Verdade Entre o Dinamo Titan ali Do Tron e o nosso Brack aqui Acho que o Brack lá Ainda consegue ser mais rápido Então Ele é muito rápido até, mano É, velho Um bicho gigante Um bicho gigante Né? Exatamente Para quem deveria ser totalmente lesado É bem ingerido Realmente Bom, Dante Agora para finalizar aqui Acredito que as únicas coisas que faltam São os status dele Que eu ainda não sei, certo? Dante Pode falar os status aí, por favor Galera A fome do Brachiosauro é de 48 mil Ele tem 48 mil de fome Né? Ele sente muita fome Ele tem 38 e 400 de sede Ele tem 32 mil de vida Nossa E 25 mil de estamina Assim, ele é um dos dinossauros com mais vida dentro do jogo Caramba, mano Por isso que ele não é híbrido E sim Ele é um dinossauro comum Que viveu na natureza E é isso que faz ele ser forte, né? Exatamente Pelo seu peso Sua estrutura física Seu porte É isso que faz ele ter tanta vida E tanta força Para matar um Brachiosauro É requisitado aí Acho que se não me engano 3 4 Dinamo Titans E Terodonos Exatamente Muito obrigado aí, Dante Por ter explicado as coisas aí Sobre o Brachiosauro E agora Para completar assim o vídeo Queria explicar algumas coisas Sobre a próxima update que vai vir Que está bem perto de chegar, certo? Bom Galera A próxima update Ela vem com coisas muito interessantes Que vão mudar totalmente A gameplay do jogo Primeiramente Nós vamos ter 3 dinossauros novos Que eu estou muito ansioso Para que eles venham Que é O Dilophosaurus O Diablo Ceratops E o Centrocefale Eu vou estar falando mais Desses dinossauros Em próximos vídeos Sobre o Prio Provavelmente vão ser vídeos Igual aqueles Explicativos Que eu fiz alguns tempos atrás Certo? Mas eu vou falar aqui mais Sobre A gameplay Como é que vai ser a gameplay Como ela vai mudar Quando chegar essa update Bom Primeiramente A gente vai ter O novo sistema de visão noturna Que vai mudar Totalmente A gameplay de noite Porque nós vamos ter A diferença de Dinossauros diurnos E noturnos Os únicos dinossauros Noturnos Que eu saiba Que ainda vão Quer dizer Um já tem no game Outro que ainda vai chegar É o Arbovenator E o Dilophosaurus Eles vão ter uma visão Bem boa E vocês podem ir lá No canal do Jaco Que ele fez um vídeo De Dilophosaurus Mostrando Tanto o Dilophosaurus Quanto a nova noite Vocês podem ver lá Como o Dilophosaurus Tem uma visão boa de noite E também vocês podem ver Como que a noite Tá bem mais escura As criaturas diurnas Não é uma boa ideia Você ficar vagando de noite Porque a visão de noite Vai ser muito escura Então eu sugiro que Sei lá Se tiver crescendo Que entrou sauro Ou algum bicho Que sei lá Se tem a carcassa E água por perto Se esconda num cantinho Fica lá Tranquilo E se algum bicho brotar Aí sim você bate nele Mas não sai de um cantinho Porque vai ficar muito escuro Outras coisas Que vão mudar na gameplay Também vão ser As novas árvores da Redwood Que elas vão ser Bem mais detalhadas Vão ser bem maiores Também vai ter a nova vegetação E o arbovenator Vai poder subir nos galhos Dessas árvores Certo Outra coisa Que também nós vamos ter Nessa update Que também vai mudar A gameplay Vão ser os novos sons Nós vamos ter Novos sons ambientes Do mapa Novos sons de passos E também novos sons de ataque Isso vão ser Todas as coisas Que vão vir no próximo update Sobre a gameplay Se vocês quiserem Que eu fale Cada detalhe Sobre cada dinossauro Que vai vir na próxima update Ou também Em updates futuras É só deixar nos comentários Que eu vou estar fazendo um vídeo Explicando Sobre essas updates Certo Bom Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixem aquele like Se inscrevam no canal Eu também tenho que agradecer Muito ao Dante Por ter me ajudado A gravar esse vídeo Dante Muito obrigado Prazer é todo meu Cara Sempre que você precisar de mim Eu vou estar aqui do teu lado Nossa Enquanto galera Literalmente Pra quem não sabe O Tronzinho Ele produz conteúdo Comigo lá no meu canal A gente já gravou Dilophosaurus Pra quem tem interesse Em descobrir como é Dilophosaurus Só dar uma passada O conteúdo Tá incrível Além do mais Com a presença dele Ele é um ótimo explicador Ele sabe E orientar todo mundo Quem tem dúvidas Entre os dinossauros É o pior Entra no canal dele Se inscreve Compartilha Chama os amigos Pra se inscrever Deixar o like Entra no servidor dele Também Um servidor incrível Apesar de ser bem Tranquilinho Bem relativo Então É isso galera Não deixe de se inscrever Não sai de se inscrever Senão vai te matar Vamos dar um apoio Porque ele merece Muito mais Do que Pô Dante Eu fui menor Eu fui menor que ele Teve uma época Eu fui menor que ele Ele me acompanha Acho que desde os Oito Dezesseis inscritos E ele cresceu comigo Ele tava lá Com os trezentos Eu com os oito E daí por diante A gente Virou uma imandade Eu tenho hoje Ele é um membro Mais ativo Do meu canal Ele grava comigo Diariamente Todo dia eu chamo Ele vem gravar Vem gravar E ele sempre tá lá Então por isso Que eu falo Que esse cara É mais do que Uma pessoa Humilde Honesta Boa Maravilhosa Vamos dar o apoio Pro cara Ele tá nos faltando Muito pouco Pra ele bater um K Galera Primeiro Primeira conquista Oito cento Depois novecentos Depois os mil Beleza Recomendo bastante O canal do cara É incrível Dante Mais uma vez Muito obrigado Pelo saber se for no vídeo E galera Não deixa de passar Nos outros canais parceiros Também nós temos O Diego Que eu gravei Esses dias com ele Alguns vídeos O Levin também Que eu também gravei Alguns vídeos Esse tempo atrás E ele tá Uma disputa Muito acerrada Comigo Sim Nós estamos Crescendo muito rápido E também Não deixa de passar No canal Carchares Porque o coitado Acabou pegando o covid Por isso que tá Sem vídeo no canal dele Dá uma força lá Que o cara tá quase Nos seis mil inscritos Dá uma força nele Meu Deus Ele cresce muito rápido Não faz sentido nenhum É o teu pai né Que é o que É verdade mano Então galera Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui E também Não deixa de comentar Quais coisas Vocês querem ver aqui Mais no Priory Também no canal Certo Então é isso Valeu De vocês é muito importante Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau